Fala aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Anderson e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e deixe o seu like nos vídeos. Isso é muito importante pra estar incentivando o meu trabalho. E não esqueça de ativar o sininho de notificações e assim você ficará por dentro de todas as novidades. Hoje eu tô vindo, pessoal, com o vídeo passo a passo da mochila pequena, essa daqui, ó. Ela tem bolsos laterais. Tem um bolso interno também, pessoal. Aqui a parte de trás, ó, as alças. Ela é um pouco maior do que a mini mochila. Aqui, ó, a mini e a mochila pequena. E um pouco menor do que a média. Vou colocar aqui as três, pra vocês terem uma noção. A mini, a pequena e a média. E fique agora, pessoal, com o vídeo passo a passo desse projeto. Você vai imprimir os moldes em folha tamanho A4. São duas folhas, ó. Aqui é do bolso frontal. E aqui do corpo da mochila, você vai imprimir as duas e espelhar. Pra ficar assim, pessoal. Espelhado. Tá vendo? Aí a gente vai cortar, pessoal, o bolso frontal uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Aqui eu já uni o tecido principal e o forro. Vai cortar também, pessoal, duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro o molde do corpo da mochila, que é esse aqui, ó. Pra fazer o fole do bolso frontal, a gente vai cortar, pessoal. Uma vez no tecido principal, a medida de 7 por 48 e uma vez no tecido principal, a medida de 10 por 33 a parte menor é a parte do fundo e a parte maior é a parte onde vai o zíper. E pra fazer o fole da mochila, pessoal, a gente vai cortar duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro a medida de 11 de largura por 46 de comprimento. lembrando que uma das partes a gente vai dividir ao meio e vai ficar com 5,5 cm em cada parte. Aqui, ó. Eu dividi. Dividi o tecido principal e o forro também, ó. Que é a parte onde vai o zíper. Aqui. 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 Eu vou começar, pessoal, fazendo o fole do bolso frontal. Posiciona, pessoal, o zíper o lado certo virado pra baixo frente com frente. Primeiro, pessoal, eu vou estar unindo aqui, ó. Aqui, ó. Passando uma costura aqui. Mais um e vou ficar uma costura hierro de Então, eu vou ficar e a parte aqui. Um e like. Um e vou ficar Um e aqui. 2, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1,. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, Se inscreva. 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 E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E essa outra parte agora, pessoal, posiciona aqui, ó, o lado certo virado pra baixo. E o fogo, o lado certo virado pra cima, a gente coloca aqui em cima. E aí 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 A gente pega agora, pessoal, a parte do corpo para ver se bateu certo o fole. Bateu certinho, pessoal, a medida aqui, ó. A gente posiciona agora, pessoal, o forro, lado certo com o lado certo do forro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cortei duas faixas na largura de 3 centímetros por 32. A gente posiciona aqui, pessoal, a faixa em cima da tela vôlei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E agora a gente vai estar virando aqui, pessoal, vamos virar essa pontinha aqui que a gente costurou para dentro. Vamos virar essa daqui, ó, por cima. E aí 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 A outra mesma coisa, ó, a gente vira aqui, ó E aí E aí E passa essa outra aqui, ó, por cima, ó E aí 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 E assim ficou pronto. Eu vou estar marcando, pessoal, dessa margem aqui, da costura, para baixo, um centímetro. Daqui dessa marcação que a gente fez, para baixo, a gente vai estar marcando 13,5 centímetros. Daqui da marcação do lápis, para baixo, 13,5 centímetros. E assim ficou pronto. Vou estar colocando logo, pessoal, embaixo aqui, seguindo a marcação que a gente fez. Está vendo aqui embaixo? Aqui a marcação com o lápis que eu fiz dos dois lados. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ficou assim, ó. Aí agora, a gente vai estar prendendo aqui, pessoal. Lembrando que a gente vai estar deixando, prendendo bem rentinho assim, pessoal, para ficar assim o bolso, um pouquinho aberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, eu vou marcar o meio, pessoal, do fole. Posiciono, ó. Costura com costura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Agora, pessoal, é hora de passar o viés Eu sempre corto a faixa na largura de 4 cm Posiciono aqui, frente do forro com frente do forro Tchau, tchau 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 A gente reserva agora Agora a gente vai fazer, pessoal A parte de trás da mochila A costa dela Vou pegar aqui, ó O principal O forro A alça A alça A alça ficou, pessoal Com 3 cm de largura Por 1,5 cm de comprimento Vou precisar também de Dois reguladores Sem a parte do meio E dois reguladores Com a parte do meio Aqui, ó Total de 4 reguladores Cortei uma parte, pessoal De 18 cm Que vai ficar aqui Assim E vou estar dividindo, pessoal Essa alça aqui ao meio Aqui, pessoal Eu cortei uma faixa Na largura de 6 cm Marquei o meio E costurei, ó Passei 4 costuras Na alça aqui, ó E costurei, ó E costurei, ó E costurei, ó E assim ficou pronto. 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 Vou trocar o calcador agora. Vou estar usando esse aqui pra vivo. E assim ficou pronto. 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 E aí eu fiz esse bolsinho, pessoal, de tela vôlei, ó. Aí eu vou estar colocando aqui. Tá vendo aqui a altura que eu vou colocar ele. E aí 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 Agora pessoal, a gente vira o viés aqui E vamos virar, pessoal, duas vezes Uma, duas E passar uma costura aqui em cima E vamos lá 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 E vamos lá